É o livro de João, capítulo 14, vamos lá, 16, 13, está pertinho, quando vier porém o Espírito da Verdade, repita comigo assim, graças a Deus, ele já veio. O Espírito Santo da Verdade, meu Deus, o Espírito da Verdade, ele nos guiará, nos mostrará, não é isso? A toda a verdade, porque não falará de si mesmo, olha agora esse detalhe aí, cadê a canetinha e a Bíblia de papel? Muito bom, então é agora, caneta, lápis e manda ver, e está escrito assim, mas dirá tudo, perdão, o que tiveram ouvido e o quê? E anunciará a mim e a você as coisas que iam de? Legal. E nessa questão, gente, não é uma questão de dia nem hora, mas é dele anunciar e dar uma consciência interior que pouco tempo resta. Às vezes a gente está sempre aqui, não estou falando só de mim não, sabe, mas os pastores, hoje eu estava ali e o Espírito Santo falou assim, chama o Carlinhos que eu quero que ele ore. Beleza. Na minha mente eu falei, mas por quê? Eu não vou falar por quê, é assim que funciona. Eu recentemente expliquei algo, que eu estava lá em Ribeirão Preto, né, porque tem acontecido isso, eu comentei isso com vocês, de que pessoas têm vindo no meu Espírito, de uma maneira mais frequente, apareceu do nada isso, simplesmente é uma lembrança da mente, não é. Aquilo que vem na tua lembrança, sendo você uma pessoa viva em Cristo Jesus, é dele. Eu vou te falar, eu e você não temos a menor inspiração, ele é a inspiração. Será que eu reconheço isso? E aí, eu estava vindo umas pessoas, e eu venho intercedendo por elas, venho orando, né, da minha maneira, o meu jeitão, porque aquilo está aparecendo, eu estou entendendo. E aí eu resolvi, eu peguei o avião e resolvi perguntar a Deus, mas por que você está me trazendo a lembrança? Tipo assim, mas por que eu estou orando por elas? Ele só me respondeu isso, gente, assim, eu estava descendo lá em Ribeirão, ele só falou assim para mim, porque é necessário. Alguém mais tem alguma coisa a dizer? A gente tem. Quando ele te fala algo, ele só vai te falar isso, é necessário. Servo bom e fiel, não fez mais do que aquilo que eu pedi para fazer. Porque nós somos instrumentos, será que a igreja está vivendo esse momento? Ela precisa acordar, gente. Precisa viver um momento de propósito. Sabia? A tua vida tem propósito, não é um propósito em si mesmo, é um propósito dele. Aí você vai achar alegria, prazer, ânimo. A tua vida vai ser vibrante. Sabe por que as pessoas estão frustradas dentro da igreja? Porque estão olhando os seus problemas. Problema que a gente tem, todos nós aqui. Eu estou com vários na minha frente, não estou nem aí. Estou me alegrando nele. Você tem que se alegrar nele como instrumento dele. Como propósito dele. Então ele levanta pessoas, só porque eu trouxe a lembrança? Não. Intercede? Ele me falou isso porque é necessário. A obra é muito maior do que a gente imagina. Então ele vai anunciando coisas que onde vi, numa pré-ciência dentro do teu coração, de que as coisas estão perto demais. Então se você não assistiu, vai lá assistir. E eu vou continuar. Mas pra frente eu vou falar de outros detalhes, que há muitos anos Deus vem falando no meu coração. E eu tenho estudado sobre isso aí. Porque é tempo do fim. Não tenha dúvida. Essa é a década. E aí o que que acontece? Eu estava aqui gravando uns programas, que vão sair ainda pra frente. E aí o pastor Michael me ligou da Itália. Pastor Hélio, eu tive um sonho, cara. E um sonho que eu nunca tive antes. Um sonho muito tremendo. E eu sei. Deus estava falando comigo. Aí ele começou a conversar comigo. Sobre o que que era. E ele falou que ele estava num determinado lugar, onde ele viu que o céu começou a se abrir. E ele sabia no coração. Até então não tinha ouvido uma voz nenhuma, né? Ele sabia no coração que era a vinda do Senhor. Que estava chegando, era perto. E ele estava anunciando pras pessoas, e as pessoas não estavam nem aí. E ele estava falando pras pessoas, até da igreja também, gente. Cara, eu quero te falar, você não será aquele que vai dormir, cara. Essa igreja aqui, a Academia da Fé, não está dormindo. Eu te ponho nesse barco, hein. E ele falava pras pessoas, e alguns nem acreditavam. Eu falava, não, eu não acredito nisso aí não, e tal. Como eu li aqui, Pedro dizendo aí, desde o tempo que o mundo existe, está falando da vinda de Jesus aí, e nada acontece, nada acontece. E aí ele falou pra mim que ele ouviu uma voz, e tudo se estremeceu, e ele ouviu uma voz, dizendo assim pra ele, Michael, as pessoas estão vivendo a sua vida, sem a eternidade, sem a visão da eternidade. Há todo mundo correndo atrás dos seus problemas, correndo atrás de alguma coisa de conquistar nessa vida, o que em si não tem nada de errado, que nós trabalhamos, é assim mesmo. Mas o quanto isso está tomando o coração, até mesmo da igreja. E não está com a consciência sobre viver para a eternidade. Vou voltar a fazer uma série aqui, que será que eu estou preparado para a eternidade? Eu pergunto pra você, eu pergunto pra mim. Você está preparado mesmo para a eternidade? Porque esse é o assunto. Aí eu terminei a gravação, ele me deu uns complementos aqui, eu vou botar pra você ouvir. Aí você vê, né? O pai está lá na Itália, eu estou aqui, um outro que eu estou ouvindo também, está lá em outro lugar, mas nós estamos falando a mesma coisa. É interessante, né? Pessoas diferentes, até com ministérios diferentes, trabalhos diferentes, mas sabia que é um só Espírito sobre a face da Terra? E o Espírito Santo anuncia para toda a sua igreja, prepara, se prepara. Não, ainda tem muito tempo, depois eu penso nisso, você está morto e não sabe. quem está me ouvindo aí, é tempo de mudança, gente, a palavra é arrependimento, é tempo de Deus estar levantando sobre a face da Terra, outro João Batista, para poder anunciar a segunda vinda dele. Preparando o caminho da sua segunda vinda, não pense que não será assim, porque será. e como será de maneira inesperada para o mundo, vai pegar todo mundo de calça curta, o pau vai comer, no bom sentido. E a gente leu as passagens aqui, não tem esse negócio de deixar-nos para trás, não tem uma segunda oportunidade, não. A oportunidade que o Espírito Santo está nos dando é hoje. Diga, é hoje. Hoje. Hoje eu tenho que responder por mim mesmo, se eu estou preparado. Ou se eu venho me preparando para isso. para ser essa noiva preparada, para encontrar com o noivo. Aleluia, hein? Eu vou continuar falando. Estou te falando, é a década, hein? Não, 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 vou deixar para o ano que vem. Não faça isso. Eu tenho entendido no meu coração, que hoje é o dia, hoje é o dia que dá para consertar. Mas amanhã não vai dar mais não. E pensa numa eternidade afastada. Pensa numa eternidade, como estava escrito ali, separada da face de Deus. Nem pense. Porque a gente não sabe o que é isso. Mas é um terror só. Para a eternidade. Estou fora, cara. Então a gente tem um recado para nós, somos a igreja. A gente não pensa que a igreja está numa boa. A igreja não está numa boa. Porque um dos sinais, antes da vinda do Senhor, é a apostasia. É o que nós estamos vivendo. As pessoas estão pensando o que querem, sobre Deus e sobre a igreja. Para começar, elas não se congregam mais. Tem muita gente aí desigrejada, não vem à igreja. E tem muita gente aqui no nosso meio, e fora da igreja, só aparece aqui na igreja uma vez por mês. Então pense que vocês estão na boa, porque não estão não. Estou dando um recado. Sou teu pastor e te amo. Acerta a tua vida. Hoje é tempo de arrependimento. Essa é a palavra. Será que ninguém vai dobrar os joelhos, e pedir perdão, e ter consciência da maneira errada que está vivendo? Não vai ser cobrado de mim. Porque eu sou o teu pastor, eu estou te falando. Sou religioso. Tem certeza mesmo que eu sou de Deus? Meu coração está queimando por Ele? Se estivesse queimando, você estava aqui todo dia. Estava falando, pelo amor de Deus, pastor Teixeira, deixa eu ficar nesse santuário aqui, que eu não aguento. Mas aparece uma vez por mês? Dizer para mim que essa é a igreja preparada? Essa é a igreja despreparada. Essa é a igreja apóstata. Eu estava conversando com os meninos, tomando café. Se você quiser viver como Deus, quer que você viva, você será perseguido. Vai sofrer mesmo. Mas eu não sou mais um na multidão não, cara. Ele pagou um preço pela minha vida. Você vai ter que morrer. Para viver como tem que viver. Aí sim, eu e você, estaremos preparados. Ele mandou para mim lá, depois um áudio que a gente estava conversando, dizendo assim, para resumir, foi muito forte. Também teve uma parte que eu acabei não contando do sonho, que também tinha o julgamento também. Uma outra coisa que Deus falou comigo no sonho, é que além da eternidade, que era a mensagem que eu tinha que passar para as pessoas, que era importante, a mais importante era a eternidade, que elas tinham se esquecido, estavam apegadas às coisas desse mundo, o que estava, né? Diante dos seus olhos, as pessoas estavam procurando outras coisas, e tinham se esquecido da eternidade. E tinha aquela brecha no céu, como eu falei, e ela ainda não estava aberta, mas estava para se abrir. Ou seja, eu entendia que ainda tinha oportunidade, eu falava para as pessoas, aceitarem Jesus, se arrependerem, porque ainda tinha oportunidade, delas conhecerem a eternidade, rirem para a eternidade, porque existia uma eternidade, não era aquilo ali que elas estavam vendo, aquilo ali ia passar, ia acabar. E nesse mesmo momento, eu via várias pessoas sentadas, e o Senhor no centro, no meio, e ali era o julgamento, né? É como se as pessoas estivessem girando, sentadas assim, numa roda muito grande, infinita, e as pessoas iam até o inferno, e voltavam, e giravam também no ar, nessa roda gigante, muita gente mesmo, e o Senhor falava que aquele ali era o julgamento, que existe, e Deus falava, existe um julgamento, que as pessoas também, se esqueceram, e estão vivendo a sua vida, de qualquer maneira. Então, foi uma parte importante também, do sonho, que eu acabei de, eu esqueci de falar. Mas assim, o ponto, principal, que focou muito assim, e que foi estrondoso mesmo, no meu coração, foi a questão da eternidade. Eu entendi, a mensagem que eu tenho que passar, para as pessoas agora, é nítida e clara, a eternidade, a eternidade, a minha pregação vai ser essa, a minha mensagem vai ser essa, para as pessoas, olha cara, a eternidade, não se esqueça da eternidade, falar disso, fazer com que as pessoas entendam, através de uma revelação da palavra, e que elas realmente aceitem, e realmente, entendam, que isso tudo aqui vai passar, e a eternidade, nos espera. E foi assim que Deus falou, fala para as pessoas, que a coisa mais importante, foi assim que Ele falou para mim no sonho, a coisa mais importante, é a eternidade, e elas se esqueceram, fala isso para elas, a coisa mais importante, para a vida dessas pessoas, é a eternidade. Abraem 1 Coríntios, capítulo 19, capítulo 15, verso 19, 1 Coríntios 15, verso 19, Paulo fala assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes, de todos os homens, o inferno sabe como trabalhar um foco gente, para nós não pensarmos na eternidade, no propósito de Deus, que é a nossa vida, você entende gente, Ele só pode carregar o que Ele quer, para as pessoas que estão nesse mundo, através da sua vida e da minha, você que está me assistindo, eu estou tentando buscar um propósito meu, porque eu acho que a minha vida é assim, eu faço assim, quero assim e tal, e eu estou montando algo, que não é fictício, é algo ilusório, eu sou o propósito dEle, onde são novas criaturas aqui nessa manhã? temos que acordar, a igreja precisa acordar, porque esse é um dos sinais, a apostasia, e é isso que o inferno tem feito, tem dado um sonífero para a igreja, nas distrações sobre a sua própria vida, sobre os seus desejos e vontades, e as pessoas estão ficando mais frustradas, porque as coisas não estão se resolvendo, os dias estão mais difíceis ainda, e vão continuar assim, porque não tem o coração no lugar onde tem que estar, e volta para Ele, ouvindo e prestando atenção, porque nós somos instrumentos dEle, vou perguntar aqui, uma pessoa salva vale? só uma vale? então essa pessoa, pode ser algo que Deus tem preparado, e aguardado que você toque essa pessoa, para ser salvo, eu não vou desperdiçar a minha vida não, eu não caio nessa cilada, de achar quem tem que fazer a obra de Deus, sobre a face da terra, são os pastores, isso é do diabo cara, e eu sou a igreja, você também, a responsabilidade é nossa, é alguém lá na frente, linkado a tua vida, como teve no passado, alguém linkado a minha vida, que hoje essa pessoa, não serve mais a Deus, foi embora, abandonou, é a aposta, o que é isso cara? Mas, pelo menos a semente, que ela lançou no meu coração, frutificou, cheguei até aqui, eu e a Deise, não vou sair dessa cadeira, eu falei para vocês, o Espírito Santo está falando isso, você está nessa cadeira, de ser instrumento de bênção, para outros, ser tu uma bênção, fala para o teu irmão, seja você uma bênção, mas olha, dormindo, não seremos, porque nós olharemos, para a nossa vida só, e os nossos problemas, basta orar por mim, que eu estou cheio de problemas, então eu vou orar, vou pedir o Espírito Santo, para botar mais problemas, aí definitivamente, você vai parar, de olhar para os problemas, que não vai dar mesmo, por que você está tão triste assim, porque está orando, para os seus problemas, já temos que sentar aqui, estou aqui para ser uma bênção, na segunda-feira, eu estou aqui para ser uma bênção, na terça, eu estou aqui para ser uma bênção, na quarta, e o mais, e o mais, ele fará, ele vem feito, você não chegou até o dia de hoje aqui? Bota aí, dez anos atrás, olha os problemaços, que você teve, eu também, você não chegou aqui? Bom, vamos acordar, quem está me assistindo aí, acorda ontem, toma esse recado, incrível, como Deus testifica, o momento, que está acontecendo, no coração, dos seus profetas, espalhados sobre a face da terra, e vai aumentar, e não tem como depois, eu dizer para Jesus, que eu não ouvi essa mensagem, porque ela está sendo ecoada, direto, essa é a década, e nós estamos vivendo ela, e Deus chamou eu e você, para vivermos essa década, vamos ler de novo, aí grifa na Bíblia, cadê a canetinha? 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo, se limita, apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, quem está falando, é o Espírito Santo para nós gente, hoje você vai tomar uma decisão, definitivamente, eu vou largar, essa minha vida, de ficar olhando para ela, tome uma decisão, nessa manhã, põe ela no altar de Deus, e deixe Deus ir construindo a tua vida, derrubando os inimigos, quem se levanta contra você, está se levando contra Jesus, o Rei da Glória, Paulo se levantou contra a igreja, Jesus chegou, vem cá, porquê que você está me perseguindo? E a palhaçada acabou na hora, é assim mesmo, tem um tempo, ele se levanta para dizer para o inferno assim, porquê que tu está me perturbando? Entendeu? Porque somos os mais infelizes, de todos os homens, olha só, essa é uma passagem para você meditar, essa semana no nome do Senhor, pai obrigado mais uma vez, nós estamos bem vivos, na tua presença, na tua congregação, no teu corpo, aqui nesse ministério Senhor, nós te agradecemos, pela oportunidade viva, de servirmos a ti, de sermos conscientes pai, que não somos isolados, largados nesse mundo, largados aos problemas, de forma alguma, muito obrigado, nós estamos inseridos, em Cristo Jesus, somos o teu corpo pai, e outras pessoas, dependem de nós, e nós te louvamos, e te agradecemos, nessa manhã, mais uma vez, amém. gente, eu estou terminando praticamente, eu tenho que falar, dessa parte prática, que a gente está conversando, como eu expliquei, são conceitos, do reino de Deus, eles precisam estar, estabelecidos no meu coração, como mentalidade, diga, mentalidade, se a tua mentalidade, é do reino, você agirá, com base na mentalidade, as vezes as pessoas falam assim, pastor, mas eu tenho dificuldade, de fazer isso, aquilo, outro e tal, bom, você tem dificuldade, porque primeiro, não está instalado, dentro de você, como é que eu vou tocar piano, se não está instalado, dentro de mim, eu tenho vontade, é, mas vai ficar só na vontade, eu vou meter a mão no tecrado, e vai dar um problema, e depois a Cráudia, vai falar comigo, que não vai dar certo, esse problema é grande, é a mesma coisa, cara, bota a verdade para dentro, e você agirá, com base nela, a verdade, se torna, a minha mentalidade, então eu tenho usado, o texto base, de Gálatas 6, não se engane, que Deus, de Deus, não se zomba, o que você semeia ali, você vai colher, legal, então quem semeia para a sua carne, vai colher prejuízo, era dessa maneira que eu vivia, o velho homem vivia assim, não sou mais velha criatura, repita comigo, a velha criatura, morreu, e a gente tem que garantir isso todo dia, no verso 9, continua, ah, mas estou cansado, continua, continua a fazer o que é certo, continua fazendo o que tem que ser feito, por consciência da verdade, e você colherá, não sou eu, Jesus está falando, se eu não desanimar, nem desistir, e aí então, só para lembrar as frases, que eu considero super importantes, é essa, pertencer ao propósito de Deus, como nova criatura, é o maior e mais verdadeiro conceito de prosperidade, uau, na verdade quem entrará pelas portas, e o anjo vai fazer você entrar, é você sem mais nada, não, eu estou com caminhão de mudança, não tem, caminhão de mudança gente, beleza, a frase, o propósito de Deus para a sua vida, é a sua maior riqueza, o propósito, acabei de falar, propósito, você, é, toma posse disso aí, vai para casa hoje satisfeito, olha, vai cheio de alegria com isso aí, por favor, você é, o bem, mais precioso para Deus, não é o que eu carrego, pelo ponto de vista externo gente, você, pessoa, e isso eu tinha comentado com vocês, sobre a aliança do entendimento, de que tudo tem uma finalidade, e não é algo para a nossa própria vida, mas é uma finalidade, eu sou dele para a finalidade dele, eu sou dele para a finalidade dele, tudo é dele, criado por ele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, é, pastor, hoje eu acordei mesmo, aham, precisamos, e aí fazendo aquela revisão rápida aí, só para, aquilo que eu estou falando, sobre atitudes erradas, para com o dinheiro, é uma coisa bem prática, eu tinha falado sobre a primeira, organizar prioridades, vida financeira sem, sucedida né, organizar, sem disciplina, organização e paciência, não vai dar, mas precisa, e saber esperar também, é priorizar, porque isso é algo, que o Espírito Santo, põe em você, ele te puxa, ele regulamenta, a segunda coisa, que eu tinha falado, hoje eu vou para a terceira, são quatro, quatro coisas importantes, para nós quebrarmos, a atitude errada, em relação ao dinheiro, ok, quebrar a força do hábito, em gastar demais, e eu tinha falado, pelo menos duas coisas, todo mundo pode gastar mais, do que ganha, mas nem todo mundo controla, aqui está o segredo, ganhar, todo mundo ganha, mas como eu lido com isso, faz toda a diferença, eu tinha falado, sobre força do hábito, muitas vezes, perdão, muitas vezes, a força do hábito, nossa, ela não é construtiva, e a gente não percebe, ela não está construindo, ou pelo menos, está no empate, ou não está fazendo, eu decolar, a gente vai ter que mudar, no domingo passado, pedi o Tiago, para falar aqui, um pouquinho, dos cursos, que ele e a Juliana, a gente faz aqui, na igreja, para ajudar as pessoas, nessa parte prática, não é? Outra coisa, que eu tinha falado, muitas vezes, fazer algo, sempre, como um hábito, pode estar já, controlando a nossa vida, e a gente não percebe, porque eu entrei naquele hábito, para mudar, não é fácil, qualquer hábito, para você trocar, não é fácil, mas depois de um tempo, se você insistir, você vai, você vai mudar, e eu tinha colocado, que o dinheiro, não é o problema, o problema, é o domínio, que ele exerce, sobre a nossa carne, será que a gente, sabe controlar isso, pelo Espírito, por isso, a vida no Espírito, andar no Espírito, da verdade, faz com que o homem, tenha controle, tanto é, que um, um dos ramos, vamos dizer assim, do fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto do Espírito, é domínio próprio, domínio próprio, ok? Se você fica em alta, isso cresce na tua vida, com relação a mentalidade, da verdade, e a presença de Deus, cara, você tem uma inclinação, muito legal, você segura a inclinação, da tua carne, e nós precisamos, em todas as áreas, então hoje, o amor do dinheiro, domina através da carne, eu já tinha falado, isso para vocês, e o gerenciamento, na hora de gastar o dinheiro, é mais importante, do que o dinheiro em si, foi o que eu comentei, tá? Vamos embora continuar, falando hoje, sobre essa terceira, atitude errada, que tem que ser quebrada, é, porque eu estou colocando coisas, que é como o sistema, onde a gente está inserido, nesse mundo, nós estamos vivendo, o pessoal vive assim, não tem a verdade, não tem base da verdade, então é totalmente controlado, pela carnalidade, e isso aqui é um baita de um perigo, a pessoa tenta ser aquilo, que verdadeiramente, ela não é, através do dinheiro, ela compra influência, ela compra amigos, aceitação, eu vou falar um pouquinho sobre isso, só para a gente entender, para a igreja, é para a gente não cair nessa cilada, e muitas vezes é isso, é tudo para impressionar, os que estão ao redor, é passar uma imagem, que verdadeiramente gente, nós não somos, o uso do dinheiro, é um dos instrumentos, para isso, então se eu estou passando uma imagem, que eu não sou, tem algo de fictício nisso, isso é um engano, daí quando a gente anda, é muito legal, a gente poder andar debaixo da verdade, da unção, da presença do Espírito Santo, não tem como cara, tudo é descortinado, não é que Deus, ele olha para mim, você não vale nada, porque você é isso, nada disso gente, é porque as coisas são dissolvidas, não tem nada que eu possa viver, que eu acho que eu tenho escondido de Deus, isso não existe, aliás, para onde ele olha, ele olha, ele sabe tudo, ele olha o nosso coração, para você ter uma ideia, como Deus, ele é, gente, nós vamos ter oportunidade, de ficar na presença dele, para a eternidade, porque todo dia, a gente vai ficar assim, uau, uau, mas isso é eternamente, uau, uau, por favor, Salmo 139, anota aí no teu caderninho, você que está em casa, nos assistindo aí, Salmo 139, eu vou ler os primeiros versos, o que é isso gente? No Salmo 139, está escrito assim, Senhor, você me sonda, e você me conhece, você sabe, quando eu me assento, é mesmo? Olha só, verso número 2 ainda, de longe, você penetra o quê? Meu Deus, o pastor não está ninguém vendo, é mesmo? Legal, olha só agora, bacana, você esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra, não me chegou a língua, você já conhece? E aí, aqui no verso número 6, só para finalizar, tal conhecimento, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, é isso mesmo, isso é nosso Deus, não é? E aí, na prática, eu estou aqui falando, sobre esse conteúdo, não tentar ser aquilo, que você não é, na prática, eu coloquei algo aqui, gente, que é isso mesmo, preste bem atenção, o que que na prática, a pessoa nessa ilusão, de tentar vender, ela mesma, de uma maneira imprópria, porque não é verdadeira, é isso aqui, pode dar um print, você vai comprar algo, que você não precisa, com o dinheiro, que você não tem, para impressionar alguém, que não dá a mínima para isso, e aí, fala para mim, essa é a vaidade, das vaidades, é a vaidade, da aparência, não gostou, mas nós estamos nesse corpo aqui, e tal, eu sei gente, nós andamos, a gente ainda está, nesse combate, como disse o apóstolo Paulo, com a nossa carne, daí, o que eu gosto, é o conteúdo, Deus sempre está falando para mim, equilíbrio ali, em menos, e a gente reconhece, isso pelo Espírito, eu não tenho problema, com vaidade, rapaz, você já está na mão da vaidade, e não sabe, tem nada de errado, fazer uma harmonização, facial, aí, não é, não é, não é, fica até bonito, o Júnior está mais bonito, lá e tal, o Júnior é novo ainda, não precisa, mas o pastor Teixeira, precisa passar lá, vai dar uma melhorada, não é não, eu também, fala não pastor, tu também está mal, já pensei em usar uma tinta, e tal, mas quem pensar em usar tinta, rapaz, que isso, sou de Minas, rapaz, sou de Minas, não sou, não vou lá com o meu time de Minas, não, tudo bem, mas, aqui dentro, tem um negócio, que te falasse menos, cuidado, então você anda com ele, você vai ver ele falando, muitas vezes, talvez seja a palavra, que ele mais fale para mim, para você, cuidado, fala com carinho, com mansidão, com firmeza, porque eu sou filho dele, cuidado, aí, aí está tudo certo, eu não sou uma vaidona, não quero nem saber, não tomo banho, não compro, é, tu já foi para a vala, cara, você, eu entendi isso gente, quero falar uma coisa que é legal para vocês, eu entendi que eu sou um representante de Deus, eu não posso vestir qualquer coisa não, tu tem que estar bonito, cara, isso não significa, que você tem que ir na máxima, das marcas, aquilo outro, não significa isso, significa, que você tem que estar bonito, cheiroso, pessoas chegarem perto de você, gostarem de ficar perto de você, era um cara, que tem uma calça, que tem 10 anos, que não lava ali, tem um, vem falar de que, a aparência dele, já está falando o que, eu sou um representante do céu, cara, eu cuido, vou cuidar desse templo sim, eu sou melhor do que ninguém, vou cuidar, sou o representante dele, caidinha que eu não estou, alguém está pegando? Isso é um sinal grave, cara, quando a gente não, não cuida de nós mesmos, nós estamos em algum lugar errado, eu estou sem consciência, de quem eu sou, você tem que valorizar quem você é, você valoriza, quem você é, para não cair no extremo da vaidade, nem também jogar tudo para o bagaço, tem que ter um equilíbrio, ele precisa de você e de mim, tem que escovar dente mesmo, cara, tem que ficar bacana, usar desodorante, manter a aparência custa caro, muitos anos atrás, eu li uma reportagem, na revista Veja, falando de uma família, na alta sociedade, não conseguia mais manter, o seu ritmo, de aparência, então começou a vender, tudo que tinha, mas tinha que vender, porque tinha que manter a aparência, na mão da falência, na mão do inferno, valorizou aquilo, que não pode ser valorizado, se eu valorizo coisas, em detrimento da pessoa, já estou no lugar errado, você vale, porque você tem coisas, ou por quem você é, qual é o sistema do mundo, se você não tem nada, você não é nada, aí o cara pode ser um bandido, cara, do colarinho branco, tem tudo e tal, ou o senhor, chama até doutor, você entende, que a gente tem que tomar, um cuidado muito grande, como eu falei ali, prioridade, é esperar também, a prioridade, as vezes você tem que entender, que o teu tempo, para determinadas coisas, está um pouquinho mais a frente, se colocar as prioridades, de hoje, lá na frente, então aquilo, vai ser realidade, para você, mas não adianta, eu fazer essa ponte rápida, por vaidade, achando que eu quero, porque vai, quando não funciona, não vai levar a lugar nenhum, é preciso viver um momento, que eu posso, com alegria e gratidão, esse momento é de alegria e gratidão, quando na verdade, todos nós, estamos numa ponte, daqui, eu estou vendo lá na frente, eu quero chegar lá, legal, todo mundo está até essa aí, mas esse momento hoje, eu vivo angustiado, quebrado, chateado, que eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, o que é isso gente? Não funciona, eu não posso ter, mas você tem muita saúde, já valorizou, e a gratidão disso aí? Tem gente que tem, 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 não tem saúde, não tem saúde, então tem que ter equilíbrio, por trás, do comportamento, de querer ser aquilo, que não é, há uma vaidade, uma soberba, perigosa, da qual, só dominaremos, no espírito, não dominaremos, porque, não, é chá comigo, pastor Hélio, fala, senta aqui, meu filho, vamos tomar água, não fala isso não, não é assim não, não é chá comigo, é com o espírito cheio, Charles Spurgeon, disse algo muito legal, sobre caráter, e eu botei aqui, anotei essa frase, para colocar para você, nessa manhã, se delicia aí, cuide bem da sua integridade, Deus cuidará da sua prosperidade, o que que é isso cara? E o pessoal está valorizando isso gente? Está valorizando é ter, e até parece, quando fechar os olhinhos, por isso que eu estou falando de eternidade, Michael também, ele vai ter um caminhão de mudança, para levar, vai ficar aí, para outros o fluir, mas ele não, esse é um conselho do Espírito Santo, para cada um de nós, nunca use, indevidamente, o dinheiro, para promover a sua vida, não faça isso, as pessoas fazem direto, compram, compram promoção, compram amizade, compram influência, compram tudo, com dinheiro, são os reis, desse mundo, só porque tem dinheiro, mas não tem integridade, não tem moral, não tem atitude, não tem comportamento, são malignos, são perversos, e são chamados, de reis, está começando, o pastor Teixeira, a gente estava falando, eu outro dia, e falei hoje, quem estava comigo, ali em cima, lá no Velho Testamento, os profetas, que eram de Deus, ninguém queria ouvir, não estou falando, do mundo não, da sua própria igreja, a gente vai assistir, uma galera aí, que realmente, tem uma palavra, que tem que dar, aquela engolida, numa boa, para a gente poder, ter aquela noção, que são, aquilo que segura, a nossa jornada, muitas coisas, que são importantes, e tal, ninguém quer ouvir não, ninguém, chama aquele profeta, não chama não, ele não vai falar, nada de bom, primeira reis, não é Cris, falando de Acabe lá, Acabe, não tem um profeta aí, para dizer, se nós vamos nesse combate aí, se Deus vai dar vitória, para a gente, tem, não, chama aquele profeta, esse aí não chama não, não chama não, porque ele não vai dizer, que Deus está conosco, não, mas eu quero, que alguém profetize, que Deus está comigo, gente, vamos ser bem, ok? Firme, bem, como é que eu digo, que Deus é comigo, se eu tenho um comportamento, contrário ao que ele diz? Não, mas está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Se você for ver, antes está lá escrito, no verso 28, que tudo coopera, para o bem daqueles que, aham, daqueles que são chamados, segundo o propósito dele, vivem o propósito dele, e que eu saiba, se por definição bíblica, quando se fala, sobre amor a Deus, é aquele que pratica, os mandamentos de Deus, a verdade, aquele que me ama, é aquele que pratica, o meu mandamento, se está lá, em João 14, verso 21, anote, então amar, simplesmente, Deus é comigo, beleza, ele é comigo, debaixo da instrução dele, debaixo do lugar, que ele diz, que eu devo estar, do comportamento, que eu preciso ter, da porta, que ele quer, que eu entre, e não a minha jornada, fazendo, e Deus é comigo, mas não é mesmo, daí a gente vê isso, a igreja, podia estar adiantada, em muitas coisas, acontecendo, na vida, do próprio povo, de Deus, mas não acontece, porque eu estou, na ilusão, de achar, que Deus é comigo, mas eu estou, vivendo uma vida, solitária, ao meu desejo, a minha vontade, afastada dele, mas frequenta a igreja, uuuuh, pastorele, que chuva é essa, é a chuva da limpeza, limpeza, de pensar errado, gente, Deus te ama, verdadeiramente, mas não pense, que mudará, a maneira, das coisas acontecerem, se eu simplesmente, agarrar, que Deus me ama, assim, Deus ama, todo mundo, eu tenho muita gente, indo para o inferno hoje, que Deus ama, porque Ele ama igualzinho, mas quando é que vai mudar, essa, essa, esse negócio de ir para o inferno, quando, ele se arrepender, se entregar para Jesus, a vida dele muda, então, o que está escrito aqui, de ser abençoado, começa a acontecer, olha Abraão, acabei de falar, como é que terminou a vida dele, muito mal, obrigado, não, porque ele fez, o que Deus pediu, bastou, fazer o que Deus pede, não é fácil, eu sei, vou repetir bem grande, é difícil mesmo, mas é possível, tem que fazer escolha, é sacrificial, gera sofrimento, na carne, mas é verdadeiro, e o Espírito do Senhor, está sobre a tua vida, meu irmão, o Espírito do Senhor, está sobre a vida, daquele, que está fazendo, a vontade dele, Jesus chegou, a dar uma declaração, que até me espanta, ele disse assim, minha mãe, meus irmãos, são aqueles, que fazem a vontade de Deus, que disseram para ele, tua mãe está aí, com os teus irmãos, já aproveitou o gancho, para falar sobre o reino, quem são aqueles, que fazem a vontade de Deus, esses são da família, uau, representantes da família, e que ilusão é essa, de eu viver uma jornada, afastado, daquilo que está escrito, como vontade dele, não funciona, pega as áreas, da nossa vida, dá uma analisada, faz lá um, uma investigação, se não estiver debaixo, da visão dele gente, que é a sua verdade, o que ele está falando, para nós, eu estou esperando, o que é de Deus gente? Olha só, vou repetir, nunca use indevidamente, o dinheiro, para promover a sua vida, desde que Deus, promova você, te abençoando financeiramente, é o contrário, é o contrário, diga o contrário, vive uma jornada, para fazer o propósito dele, e você terminará, muito bem, obrigado, portas se abrirão, situações acontecerão, ele também vai falar para você, faz um curso, ah, mas isso eu não quero, dá trabalho, pastor Elia, então ele já está engatilhando, coisas para você, ser abençoado lá na frente, é o que eu estou esperando, o que para fazer? Já acordou a gravidade, já te empurra para baixo, meu amigo, então, tudo dá trabalho, para levantar, dá trabalho, para pegar, aquela caneta, que foi para debaixo, da geladeira, dá trabalho, vou deixar com a Vera, deixa com a Vera, a Vera pega, segunda-feira, outro dia caiu, uma tampa, debaixo do fogão, alguma coisa, ela falou, não, Elia, deixa, deixa, não é que eu, caí no chão, rolei, briguei com o chão, meti a mão lá embaixo, e peguei aquela tampa, cara, de raiva, e eu vou deixar para a Vera, por trás, por trás do comportamento, de querer ser aquilo que não é, tem uma soberba perigosa, eu falei isso, acho que eu estou voltando, quarta e última, em cinco minutos, quarta e última, coisa para a gente quebrar a atitude errada, em relação ao dinheiro, não faça nada com pressa, agitada ou por pressão, mas é a última oportunidade, você vai perder, é o demônio falando contigo, com o cabelo todo bonitinho, de batom, tudo legal, bacana, uma roupa bonita, dizendo, o senhor vai perder, eu não perco nada, eu estou no reino, o que é meu, é meu, e as oportunidades, estão na tua frente, assim ó, entra aqui nessa porta, faz isso, e tudo com pressa, com pressão, não funciona, não tem um só verso na Bíblia, incentivando a pressa e a agitação, não tem, não tem, Isaías 30, no verso 15, eu quero ler só esse verso contigo, na tranquilidade, na confiança, está a vossa força, a força de vocês, mas vocês não quiseram, na tranquilidade e confiança, não, se você não comprar essa unidade aqui, de apartamento, já acabou, só tem essa, não, é mentira, você que trabalha com venda aí, cara, o Espírito Santo tem que estar contigo, é, mas então, eu vou ter que pedir demissão, não sei o que você vai fazer, mas, é, como é que eu vou trabalhar? falar a verdade, é, mas meu chefe vai me mandar embora, teu chefe lá de cima te promove, são as propostas rápidas, anotou aí, Isaías 30, 15, no meio do verso, a força da tranquilidade, da confiança, está a vossa força, então, tem muitas propostas rápidas, são aquelas únicas, tem que ser agora, então, o sistema financeiro, ele pressiona, de várias formas, as pessoas, a irem para a falência, como eu falei aqui, domingo passado, sempre tem algo novo, para ser comprado, claro, beleza, mas eu posso? Posso, se posso, então beleza, então, a gente tem que usar, gente, o nosso coração, não é dizendo que a gente, não pode comprar, não é nada disso, até entendendo o espírito da mensagem, eu não caí, eu tenho que aprender, a ser um cara, que domina, e não dominado, eu domino, eu domino, pelo meu coração, e a consciência que eu tenho, do entendimento, de prioridades, de tudo que a gente vem falando, e tal, eu domino, beleza, agora ser dominado, é se entregar a um sistema de falência, então, muitas vezes, as circunstâncias, elas forçam, uma escolha precipitada, que pode nos trazer, muitos prejuízos, vários, para terminar, eu gosto, dessa passagem, de provérbios, que diz, não é bom, proceder, sem refletir, e peca, quem é precipitado, então, nós estamos falando, sobre ir contra, a pressa, a agitação, forçado, pelas circunstâncias, há muitas oportunidades, que aparecem, de salvação, mas não são legítimas, muitas oportunidades, e portas, se aparecem, de salvação, não, mas elas não são legítimas, elas estão dando, uma legalidade, fictícia, uma legalidade, do engano, então, quando eu entro, por essa porta, eu ficarei preso, então, todas as facilidades, do sistema financeiro, do mundo, gente, combinam muito bem, com essas palavras, assim ó, agilidade, rapidez, e imediato, pode ser, que essa porta, pela sensibilidade, do espírito, seja verdadeira, e Deus fale para você, sou eu, que estou criando isso, mas você saberá, se ela é verdadeira, ou não, alguém está entendendo, o que eu estou dizendo, gente? está sempre, no teu coração, é isso, então, eu terminei, essa parte prática, trouxe algo aí, que é legal, para a gente entender, que é isso, Deus quer te abençoar, a mim, a você financeiramente, mas eu sei gerenciar isso, então, eu tenho que tomar cuidado, com essas quatro atitudes erradas, para com o dinheiro, que a gente falou, domingo passado, e esse domingo, vou terminar, essa série, falando sobre algo, que eu comecei a estudar, sobre esse conteúdo verdadeiro, do ponto de vista do céu, sabe, com o coração, sobre dízimos e ofertas, e a gente vai terminar, falando sobre isso, porque a gente também precisa, ter esse entendimento, no nosso espírito, legal gente?